Fala pessoal, beleza? Eu sou o Eronilton e vamos lá para mais um vídeo. Não sei se está ao vivo, se não estiver ao vivo, pelo menos está gravando, depois eu vou postar no YouTube esse vídeo. O que é que acontece? O que é que eu vou fazer nesse vídeo aqui? O vídeo anterior que eu fiz foi sobre o desaparecimento de dois jovens entre a cidade de Grajaú e a cidade de Barra do Córdia. Esses dois jovens desapareceram vindo de Piauí, saindo de Piauí. Eles iam para Marabá e desapareceram e até agora a notícia que temos não é tão agradável assim. Vamos ver aqui. Vou dar uma procuradinha aqui. Espero que esteja aqui. Vamos lá. Vou acertar aqui o ângulo da câmera. Agora é só esperar aqui a internet melhorar. Espera aí só um minuto. A internet aqui não quer colaborar. Finalmente saiu. E vamos ver aqui a notícia sobre os dois jovens. Vamos ver o que é que diz a notícia aqui, né? A manchete. A manchete da notícia diz. O carro foi encontrado carbonizado próximo ao brejo grande da cidade de Sovão, Uruguai. A 70 quilômetros de Marabá, no Pará. 70 quilômetros de Marabá, no Pará. Eles saíram de Teresina na noite do último dia 2 de dezembro. Foram vistos pela última vez no dia 3. No município de Grajaú, no Maranhão. Desde então, ficaram sem sinal e seus aparelhos, aparelhos celulares, foram desligados, né? Ficaram sem sinal em seus aparelhos celulares. Vamos ver aqui a notícia. A internet também tem hora que ela embaça, viu? O blog do Danilson Mota foi que deu essa notícia. Foi postada a notícia dia 17 de dezembro de 2021. Passado mais de duas semanas, desde os sonhos dos amigos de Teresina, Antônio e Caio e Vinícius, quinta-feira, dia 16 de 12, foi encontrada a carcaça do carro modelo Sandero Auto 10, que os dois teriam usado para viajar ao estado do Pará. O carro foi encontrado, carbonizado, próximo ao Brejo Grande, cidade de Solvão, Uruguai, a 70 quilômetros de Marabá-Pará. Familiares confirmaram a placa. Uma foto do carro, dos dois jovens, carro carbonizado aí, os dois jovens aqui, ó. Saíram de Teresina no último dia 2 de dezembro, foram vistos pela última vez dia 3, no município de Grajaú. Desde então, ficaram sem sinal em seus aparelhos. O carro ter sido encontrado nesse estado, trará novos desdobramentos para o caso e as investigações da polícia civil. E é isso aí, pessoal. A última notícia que se tem é que encontraram apenas o carro carbonizado, hein? Se tiver mais novidade, vou procurar nesse site aqui, Barra do Corda Notícia, porque outros veículos de comunicação, pelo menos da Barra do Corda, por exemplo, o blog Minuto da Barra. Eu acho que não falam nada sobre esse caso, porque eles estão mais preocupados em falar as migadas, falar bem ali da Prefeitura de Barra do Corda, né? É só para isso, para isso que esse blog está servindo. O blog Minuto da Barra só está servindo para isso, só para falar bem do... da Prefeitura ali da Barra do Corda. Vamos ver aqui se eles falam alguma coisa, não falam nada. É, pessoal, então é isso. Qualquer novidade sobre esse caso, vou trazer de novo. Vou ficar atento aqui. E se não sair notícia, não tem como trazer mais. Saindo alguma novidade aí, eu trago notícia aqui. É isso aí, pessoal. Falou!